Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Casimiro de Abreu O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir em emissão de certidão, aqui do lado colocar cpf barra cnpj E aqui mais abaixo o cnpj que você quer estar utilizando Agora é simples pessoal, é só você vir aqui em avançar e aguarde um pouco até que o documento seja impresso Vai aparecer essas informações, você clica em qualquer uma dessas setinhas E agora pessoal, é só você ir aceitando, gerar certidão, vai carregar Aí agora você vem em confirmar a emissão, novamente vai estar carregando aí E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Casimiro de Abreu Muito obrigado pela sua atenção Obrigado pela sua atenção É só você ir emissão da CND do município de Casimiro de Abreu